Então vamos lá, produção, para a prateleira, tire isso agora, olha, é o pessoal que, ó, foi destaque em algum momento aqui no Atlético com a nossa camisa, mas aí alguma coisa aconteceu, algo aconteceu, vamos lá? Primeiro deles é lendário, né? Raul, lateral direito, destaque na Copa São Paulo 2009, foi lançado, chegou a jogar no profissional, chegou a muitos, muitos jogos, inclusive naquela temporada de 2010 ali, né? Mas depois moiou. Cara, eu não sei se você vai lembrar um jogo que ele fez contra o Corinthians, esse jogo dele, que ele fez contra o Corinthians, a gente achou que achou o novo Cafu, velho. O cara, velho, o cara jogando aquele jogo não foi brincadeira não, velho, não foi brincadeira não, vocês que jogavam play 1, play 2 aí, com certeza editaram o Raul lá, tudo 99 no teu Atlético, que o cara jogou naquele dia, velho, não tá escrito não, ele jogou demais, 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 não foi pouca coisa. E nunca mais ele conseguiu sequer manter um bom nível, cara, um nível médio, assim. Eu acho que o nível dele foi tão alto, a gente esperava tanto dele, cara, os pênaltis que ele batia aqui pela base do Atlético, aquela tranquilidade dele vir na bota, ele vinha devagarzinho, cara, você olhava aqui, você falava, bicho, esse cara joga demais, não rolou, cara. Não rolou, o seu Raul não rolou, atualmente aposentado, tem até uma distribuidão de bebidas ali na Venceslau Braz, no Lindói ali, daqui a pouco eu acho que comprar uma... Cara, eu vou falar o que então, cara? Comprar uma caixinha de cerveja aí, porra do Raul. Vamos lá para o segundo, Douglas Coutinho, ah, Furlan, você se iludiu com o Douglas Coutinho, Balotelli na Baixada, meu amigo. Douglas Coutinho, a itineira do Paranaense em 2013, rapaz. Suas mãos estão sujas de sangue nisso aí, tá, seu Juliano López? Você não veio passar isso para mim, não, porque você sabe que não é verdade. O senhor sabe muito bem que isso não é verdade. Desde a época que você plantou notícias de Douglas Coutinho no Manchester United, sabe que eu vou esquecer? Você plantou as notícias, Juliano. Negativo, jamais passou do meu perfil tal coisa. Cara, esse era ruim, bicho. Ele tá jogando agora, a gente recebeu, eu recebi a notícia um pouquinho antes ali do... Vila Nova. Você deve ter recebido também do Caio Gondo, né? Do Vila Nova. Então... Vila Nova, perfeitamente. Tá no... tá na IT aí, negociando com o Vila Nova. Tá negociando, mas já tá quase certo com o Vila Nova de verdade. É, isso aí. As fontes intermináveis passaram aí pra nós. Cara, esse cara... tem uns relatos bem bons, assim, até, de alguns treinos que passaram uma vez pra nós. Eu nunca vou me esquecer de um, que um técnico, até, vamos falar o nome, chegou e falou bem assim, pra nós, né? Eu não sei se você vai lembrar, Fusca, lembra? A gente viu o treino dele? É. É, um treino. A gente viu um treino lá no CT, lá, esse dia. Daí os caras estavam treinando lá. E daí eu lembro que o cara virou assim, falou assim, cara, não dá pra acreditar como que a bola entra, cara. Não dá pra acreditar, velho. Não dá pra acreditar como é que esse cara tá fazendo o gol, porque ele é muito ruim. É muito ruim. E só foi mostrando que era um jogador de, cara, velocidade e som. Não é só. O cara que pegava a bola e ia. Mas se eu precisasse qualquer coisa a mais que isso, cara, mascar chiclete e correr reto, esquece. Sem condição, né? Tudo de bom pro Douglas Coutinho. Rendeu um financeiramento pro Atlético, mas... Exato. E agora a grande pergunta, Fusca. Carlos Eduardo ou Douglas Coutinho? Olha, o Carlos Eduardo acho que é um pouquinho mais evoluído, apesar do Douglas Coutinho já ter feito um hat-trick, pediu um músico no Fantástico já, pediu uma música do Arlindo Cruz, eu lembro bem. Um Figueirense Atlético em 2014. Douglas Coutinho chegou a liderar a tábua de artilheiros em 2014, hein? Foi um jogo. Foi, eu acho, que o último... Na verdade, o último foguetinho dele foi no Chile, né? Aquele 3x2 no... Que ele foi... Pô, tá na história. Mas ele, em 2014, ele teve aquele foguetinho também ali, quase foi, quase subiu ali, mas molhou. Cara, e tem um jogo também com o Grêmio na Copa do Brasil, que a gente foi eliminado em 2017, e que a gente perdeu de 3x2 aqui, que ele deu uma assistência boa pro Pablo também, que ele saiu correndo, ó, um louco lá na direita e cruzou pro Pablo. Eu lembro desse gol aí. É isso aí. Pô, vamos pra mais um aí. Furlan, e esse, olha, a gente brigou. Fez o inferno, né? Porque eu acho que era o Irico Miranda ainda, né? Que o Petralha gostava pouco de brigar com o homem. A itilheira de seleção de base, o homem... Eu achei que ia estourar, Furlan. Eu achei que o cara fazia gol tudo que é jeito da base. Tiago Mosquito. Não? Ai, mano, vamos falar o quê, cara? Tiago Mosquito chegou a jogar Libertadores em 2014 no Atlético, hein? Jogaram a resposta no moleque que tinha 17 anos na época, ele teve que jogar contra o Sport de Cristal aquele jogo lá. Cara, alguma coisa a gente tinha fumado naquela época lá, de botar um cara desse pra jogar Libertadores, cara. Cara, vamos falar o quê, velho? Falar o quê de Tiago Mosquito, Fusca? O Atlético quase se fudeu ainda pra trazer ele, cara. A gente tomou no cu, com todo mundo, cara. Olha, com todo mundo, cara. Todo mundo. O cara tá lá no Maldonado, lá do Uruguai. Do Sportivo Maldonado. Tá lá se abraçando com o Lucas Façom lá, sei lá. Cara, que coisa absurda, velho. Que coisa absurda. Tiago Mosquito, com a camisa nova e da seleção na foto aí. É, o homem era isso aí, cara. Ele tinha esse futuro, mas realmente molhou o foguete do homem aí e não saiu mais que isso, né? E fez muito boa, né, cara? Bateu bem o pente dele. É, bateu bem. Bateu bem. Bateu bem. Botaram no cu do cara, mas ele foi lá e garantiu, né? Beleza. Pois é. Esse aqui, esse aqui surgiu, era a nova safra do PSTC, né? Depois de 2004, 2005. Depois da Goberto, do Jadson, do Fernandinho. Ficou aquela expectativa. Quem que seria o próximo? Hum. E o Antônio Lopes lançou o menino de 18 anos. Esse era craque. Fazia gol, tudo que é gelo na base também. Ricardinho. Se lembra do Ricardinho, Verdun? Lógico que sim. Ricardinho surgiu em 2005, veio um pouquinho antes, né? Veio pra base. Surgiu o profissional em 2005. Começou a ser emprestado, emprestado, emprestado. E chegou a jogar em 2013 de novo no Atlético, que é a foto dele aí de 2013. Ele foi emprestado por um caralho de times. Impressionante. Ricardinho, essa era a nova safra do PSTC. A safra manteve-se, né? Qualidade de safra aí com o Jadson, o Fernandinho, né? E aí, Ricardinho. E cara, Ricardinho teve um jogo dele em 2000. Só pra corrigir, tá? Fosca isso aí, se não me engano, era... Caralho, isso é 2012, mano. 12? 2012, velho. Pode ser 12. Pode ser 12. Ele jogou com o Carrasco, velho. Ah, possível. Jogava pela esquerda, cara. Com o Bruno Mineiro na frente e o Bruno Furlan jogava na direita, cara. É, pode ser sim, pode ser sim. É 2012. 2012. Ele jogou série B, cara. Ele saiu na mão com um cara... Se não me engano, era ele. Saiu na mão com um cara no Paranaense porque ele deu uma lambreta pra trás com o cara sentado. Cara, o cara era totalmente desnecessário, velho. Totalmente desnecessário. Assim, vamos dizer o quê, cara. E ele agregava, viu? Olha, eu vou te dizer, cara. Em 2012, ele chegou a agregar um pouquinho, cara. Agregou um pouquinho ali. Nota 5. Beleza. Ele jogou esse ano aí, Furlan, o Concórdia de Santa Catarina. Ele jogou 8 minutos. 8 minutos no campeonato com a ANS, 2 jogos. Jogou 3 contra o Havaí e 5 num outro jogo, agora eu não vou lembrar. É isso aí. Será que não precisa jogar mais que isso, cara? O cara já decide nisso aí, já. Lembra que o Fabiano Salles falou do G2? O cara teve 5 minutos. O cara não jogou, meu amigo. Paciência, cara. Será que tem que ter decidido? 5 minutos? É isso aí. Olha aí. O próximo aí da lista é esse, Furlan. Esse você, olha, se puxar teus tweets, Furlan, esse tem sangue nos teus tweets. O novo ganso da baixada. Bruno Mota desfilava com a camisa 10 da base. Bruno Mota. Esse, olha, eu ouvi de muita gente. Esse menino vai ser o cara do Atlético por muitos anos. Esse tá muito claro que não quis, tá? Esse, pra mim, é pura preguiça. Esse, entre todos os casos que a gente trouxe ali, vai ter um outro, todo mundo conhece, mas que daí já são outros tipos de problema. O Bruno Mota, cara, na minha opinião, é o cara que menos quis jogar de futebol aqui. E com um propósito diferente de vida, o cara foi pra fora, foi ganhar o dinheiro dele. Aí ele volta agora, começou a jogar pelo CSA ali, quando o cara quer jogar, o cara realmente passa da bola. E não tem mais físico pra tal, né? Mas o cara não queria jogada. Tava muito claro, assim. Ele não tinha posição. Cara, ele não tinha posição. Ele matava as jogadas no meio, não voltava. Aí, de centroavante, era muito magro. De meia, era muito lento. O volante não rolava. Cara, o cara não quis, velho. Ele poderia ter várias oportunidades, Fusca. N oportunidades na carreira dele, dele se transformar. E ele não fez isso, cara. Ele não fez isso e ele escolheu um caminho. E agora vai ter que jogar lá, cara. Vai ter que jogar lá em CSA, aí volta lá pra Paquistão. Enfim, né, cara? Essas merdas aí. Falando em países diferentes, você adivinhou mais ou menos o próximo atleta aí. Que esse, em 2012, quando começou o Paranaense, o Juan Ramon Carrasco montou aquele time de jovens. E daí tinha um piazinha que era baixinha, mas era bom de bola, hein? Embaçado. Embaçado. Esse começou, deu uma iludida aí. Eu lembro que o pessoal ficou iludido também. Ah, isso. Era bom de bola. Tá, vamos combinar. O cara era bom de bola, velho. Ele mostrava aqui no Atlético. O Fernando Gomes deu uma raipada nele, né? Colocou ele no mais alto patamar aí do clube. Mas o Atlético falhou muito na transição com ele. É um cara que não conseguiu render o que a gente esperava. O outro ponto. Ele, nos empréstimos, foi muito mal, né, Fusca? Ele, se não me engano, foi pro Joinville, até. Foi, foi. Se não me engano, ele foi pro Joinville junto com o Bruno. E os dois... O Bruno até começou rendendo bem ali. E o Harrison... Foi direto pra fora aí, cara. Não conseguiu nada, de nada, de nada. O Harrison... Cara, pegou... A Torre de Atlético pegou o apelido e esquece, cara. É, o Harrison, eu acho que sofreu muito do que o Marcos Guilherme sofreu depois. Ele não soube lidar com a pressão. É verdade. Ele era aquele jogador que começou a errar um pouquinho. Ele surgiu muito bem, é verdade. Mas começou a errar um pouquinho. Começou a tocar errado. A torcida começou a pegar no pé. Ele começava a errar mais ainda. Ele não tinha aquele nível de concentração de não ligar porque tava vindo da arquibancada. E isso, de fato, matou ele. Matou ele. O Marcos Guilherme... Muita gente que jogou com o Marquinhos falou isso, né, Fernando? A gente teve a oportunidade de ter essas resenhas. Então, assim, né... Hoje o Marquinhos, lógico, melhorou porque tá mais velho e tudo mais, né? Mas... E tá jogando bem no Santos. Tá jogando bem, né? Tá jogando bem. Ele tá fazendo um papel bem legal ali no Santos até. Não é aquele jogador maravilhoso. Não é nada do que se esperava dele. Vamos deixar claro. É... Mas ele realmente, assim... Ele tá num nível bom, cara. Nível que eu não achei que ele ia chegar. Por exemplo. Um nível nota 7. Isso aí. Os caras falaram pra provar que foguete tem ré. Tem. Foguete tem ré. Então vamos pro último. Que esse... Olha, esse também furlando o céu. Esse eu achei que... Cara, a gente tinha perdido o diamante quando aconteceu a saída dele. Evandro. Evandro. Cara, tinha feito um campeonato do Pai Nesse em 2016. Fantástico. O começo do campeonato brasileiro. Excelente. Fodão. Só que era emprestado a nós pelo São Paulo. Chegou a propósito do Pai Nesse. E aí ele acabou indo. E não sei se não tá com um contrato até hoje com o Pai Nesse, né? É, não é de se duvidar. Não é de se duvidar não, cara. Que eles emprestam sempre renovando, etc. É possível. Você vê, o Walter tava com um contrato até agora com o Porto, cara. É. Agora, o Evandro, cara. O jogo de estreia dele no campeonato brasileiro contra o Goiás, naquele 3x0. Que ele meteu uma bomba, cara. Fez um golaço contra o Palmeiras, fazendo dois gols. Fez o gol no Curitiba, nos dois jogos da final. Ele fez o gol do título do Paranaense de 2016. Ele realmente... A gente esperava muito mais. Aí eu tava assistindo o jogo do CRB. E daí eu vejo o Jajá de um lado. E vejo o Evandro do outro, né? E a gente só torce pra não ter uma conexão nisso. Exatamente. A única coisa que eu trouxe é o Jajá, realmente, no CRB, ele já mostra que é muito mais jogador que o Evandro. Os jogos dele ali, quando ele entra... Eu vi o jogo, inicialmente, quando o Sampaio correr, que era a estreia dele. Ele jogou os últimos 20 minutos. Eu já liguei na hora. E depois eu vi o jogo do CRB agora pela... Pela... Puta que pariu. Pela Copa do Brasil aqui contra o Fortaleza, se não me engano. E... Tá ligado? Cara, ele já mostra de ser melhor. E o Evandro não consegue jogar, velho. O cara... É aquele jogador assim. Pegou a bola. Se ele não consegue o primeiro drible, ele desiste da jogada. Tipo, ah, foda-se. Quero mais. Não vou voltar. Foda-se. Vira centroavante. Passos largos aí pra logo, logo estar em Paraná e essas coisas assim. É isso aí. Pessoal, concordo com o Matheus Melo. Se o Evandro ficasse naquela época, eu acho que o destino seria diferente, né? Mas, infelizmente, a gente não tinha muito o que fazer. Faltou muitos nomes, cara. Olha, é que é difícil, cara. A gente selecionar aqui esse tema. A gente soltou no Twitter ali. Já deu muitos nomes. Muito obrigado pela contribuição de todo mundo. Vários nomes legais aí que surgiram. Outros ficaram de fora. Mas, quem sabe, a gente não faz uma segunda edição aí. Tá certo, galera? O coração atleticano estará sempre voltado para os feitos do presente e as glórias do passado. Não canso de dizer. Sou louco por você. Sou furacão. Sou atlético. Até morrer. Tchau.